Olá, meus anjos! Tudo bem? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Como está a alimentação de vocês aí em casa, nessa quarentena? Está comendo muita comida saudável? Estão lembrando de se alimentar com frutas? Não vamos esquecer que as frutas são muito importantes para a nossa saúde. Nos ajudam a crescer mais fortes, a ter uma pele saudável. Os cabelos também crescem mais bonitos, a pele fica mais bonita. Quando a gente come muita fruta, a gente também quase não fica doente. É muito importante se alimentar bem. Vocês lembram que na nossa sala, todas as sextas-feiras, era um dia especial? Porque era o dia de piquenique de frutas. E olha que legal! Hoje, nós vamos fazer uma salada de frutas. Isso mesmo! Tia Aline vai ensinar para vocês como fazer uma salada de frutas. E aí, em casa, vocês também vão fazer com a família de vocês. Combinado? Que delícia! Agora, eu vou me preparar para a gente fazer a nossa salada de frutas. Me esperem! Oiê! Agora está tudo pronto. Já coloquei meu avental, prendi o cabelo para não cair cabelo nas nossas frutas. E agora, eu vou mostrar para vocês as frutas que eu escolhi. Eu escolhi as frutas que eu mais gosto. Vocês também podem escolher as frutas que vocês mais gostam e as frutas que vocês tenham em casa. Que fruta é essa aqui? Banana Pera Maçã Laranja Laranja E uma mão. Essas foram as frutas que eu escolhi para fazer a salada de frutas. E vocês? Quais são as frutas que vocês vão escolher? Vamos ajudar a tia a contar quantas frutas ela escolheu? Banana Uma Duas Três Quatro Cinco A tia Aline escolheu cinco frutas para fazer a nossa salada de frutas. Agora que eu já escolhi as frutas, eu vou higienizar as frutas, lavar as frutas. E os que tiverem que tirar a casca, eu vou tirar a casca e vou cortar. Tudo isso vocês vão fazer junto com a mamãe, que a mamãe vai ajudar, tá bom? Agora eu vou lá, lavar e cortar. E já eu volto aqui de novo. Prontinho! Eu já piquei todas as frutas, estão todas aqui, picadinhas. A laranja A banana A maçã A maçã E a pera E vocês? Quais são as frutas que vocês vão escolher? Depois de lavadas e cortadas, nós vamos juntar todas as frutas em uma única vasilha. A banana caiu e sua cabeça machucou. Prontinho! Depois que todas as frutas estiverem dentro de uma vasilha, vocês vão pegar uma colher e misturá-las. Para ficar com a minha cabeça machucou, eu vou colocar um pouco de dois de conversão. Para dar aquele toque especial da nossa salada. Uma frutinha pulava na cama. Que delícia! Quem gostar de granola e tiver granola em casa também, pode colocar. A partir do gosto dela dos frutas, bem misturadas e com leite condensado. Que delícia! Agora é só a gente comer! Agora eu vou provar a minha salada de fruta. Ficou uma delícia! E a de vocês também vai ficar, não vai? Vamos lá! Mãos a obras! Divirtam-se, tá? E comam bastante coisas saudáveis para manter uma saúde, ó! De ferro! Beijo, fiquem com Deus. Enquanto vocês fazem a de vocês, eu vou me deliciar com a minha. Tchau!